Hello, hello pessoal! Eu sou Larissa Reis, sou arquiteta e quem aí ama diário de obra, levanta a mão! E a gente vai começar mais um Bacônico, gente! Uma casa linda que eu tenho certeza que vocês vão ficar babando! Quando os clientes dessa casa me contrataram, a casa já estava com alvenaria e pronta, já estava finalizando o reboco. E foi solicitado um projeto de interiores para cada cômodo da casa. Então nós projetamos todos os móveis, decidimos todos os revestimentos, todos os detalhes de cada cômodo dessa casa. E pra quem já me acompanha há mais tempo, por aqui pelo canal e também lá pelo Insta, né? Porque eu faço story, gente, quase todos os dias, eu mostro lá várias coisas, dou várias dicas e mostro também um pouquinho do processo do projeto aqui do escritório. Se você não me acompanha, acompanhe aqui, vou deixar meu Insta aqui pra vocês me acompanharem. Mas voltando, vocês sabem aí que os projetos aqui do escritório são 100% personalizados. A gente faz um briefing do cliente muito bem feito, olhando todas as características, todos os desejos, todas as necessidades. E aí a gente faz o projeto olhando esses pontos e deixamos ali registrado em cada canto da casa a personalidade daquela família que ali vai morar. Então isso pra mim é o mais importante do projeto, é deixar a personalidade da família impressa, mais atendendo todas as necessidades e a funcionalidade daquela família. E essa família é super especial, tem um estilo clássico, gosta de muito brilho, muito branco, muito cristal. Então você vai ver aí que os ambientes têm sempre um toquinho de glamour, um toquinho de clássico, né? Então eu vou começar a falar um pouquinho só sobre o projeto, sobre cada ambiente pra vocês, porque futuramente se vocês quiserem eu falo melhor de cada projeto separado. A parte social da casa, você entra num living, uma sala de estar aí muito linda. E o primeiro pedido que a cliente me fez é que seja uma sala muito elegante, muito clássica e que fosse uma sala de revista. Entrasse e ela ficasse feliz, falando, nossa, estou entrando na casa dos meus sonhos. Então eu coloquei aí um porcelanato de grande formato, polido, em toda essa casa, em toda a parte social aí. Se ando livre, passando pela sala de jantar. Eu projetei aí com móveis bem claro, o tapete é branco. Os móveis são móveis super clássicos, com vidro, metais. Mas embaixo da escada, pra aproveitar o espaço, eu coloquei duas prateleiras com adornos. E eu trabalhei o adorno ali no projeto, são adornos mais claros também. E aí, passando pra sala de jantar, na verdade, nessa transição, eu fiz um móvel, que é o aparador da sala de jantar. Mas a lateral dele aparecia no living. Então eu fiz um painel ripado, pra fazer como se fosse um painel decorativo pro living. E tampando aí a lateral desse móvel da sala de jantar, que eu achei que deu um efeito super legal. Esse móvel da sala de jantar tem nicho num mármore cinza arabescato maravilhoso. Que eu acho que deu, assim, aquele toque, sabe? Aquele toque de design na peça. E eu gostei muito. E claro, com iluminação, vocês vão ver que os móveis são todos iluminados com fita de LED. Uma mesa de jantar enorme, maravilhosa aí na laca. Com dois lustros de cristal. E do outro lado, um aparador de artefato com um espelho bem grande também, aí, apoiado. Não é um painel de espelho, é um espelho apoiado na parede. Com um aparador na frente. Então nessa parede aí, com papel de parede, a gente tem duas portas. Uma das portas é a porta de um banheiro. É um banheiro muito elegante, tem pé direito duplo. Nós trabalhamos aí com um porcelanato marmorado maravilhoso. Alto brilho. E só na parede atrascada, eu coloquei um revestimento 3D também bem elegante. Uns pendentes bem compridos, pra valorizar esse pé direito duplo. Na lateral aí dessa bancária, eu achei que ficou muito lindo. E aí, do outro lado, a gente trabalhou nicho dentro do box. Um chuveiro bem legal. E aí, do lado desse banheiro, tem um quarto de visita. Então esse banheiro atende tanto a visita quanto ao hóspede, né? Um quarto de hóspede. E é um quarto também muito elegante. Ele foi trabalhado aí em tom bege, em papel de parede tijolinho. Que é uma ótima opção pra quem quer economizar. E do outro lado, tem uma mistura. A cabeceira tem uma cabeceira estofada, uma faixa de espelho bronze. E em cima tem papel de parede. E aí, a gente passando pra cozinha. A cozinha continua com essa linguagem clássica. Tudo na laca que pende, né? A gente trabalhou aí com a laca e um MDF amadeirado bem bonito também. Os pés da mesa são torneados. E em cima da mesa da cozinha também tem um lustro de cristal. Que é um outro desejo da cliente. O mesmo revestimento piso, ele sobe pra uma das paredes. Que é a parede da bancada, a pia. Ele sobe porque eu trabalhei algumas misturas de material. Então eu prefiro trabalhar esse porcelanato subindo. Na parede aposta, aí onde fica a TV, eu trabalhei com um patchwork de um revestimento maravilhoso. Com relevo, num tom cinza. Que, ao meu ver, deixou a cozinha mais elegante ainda. E do outro lado, onde esconde aí a parede da dispensa e da área de serviço. E também pra que porta que vai da sala de jantar pra cozinha. Ela é toda escondida num painel amadeirado. Vale lembrar, gente, que essa cozinha, ela não foi feita pra ser integrada com a sala de jantar. Ela me pediu uma cozinha separada, uma sala de jantar que ela pudesse receber amigos. Sem ter o contato visual aí com a cozinha. E aí o uso, quando você quer receber em torno da comida, né? Do churrasco, a gente fez uma área gourmet. Então vamos lá falar da área gourmet. Que é uma das minhas paixões. Eu amei. Ela é toda um tijolinho maravilhoso. Com um armário azul, uma laca azul. A pedra preta com o armário debaixo da bancada preta. Então essa mistura de cores de armário eu também achei muito show. A churrasqueira foi toda revestida num porcelanato amadeirado. E no meio dessa área gourmet, nós fizemos aí uma mesa em L, né? No projeto da Mesa em L. É bem grande pra reunião dos amigos. E na lateral, assim, da área gourmet, a gente já fez um estar. O que nós pensamos? Esse ambiente aí de lazer fosse completo. Então se tivesse ali as pessoas cozinhando em torno da churrasqueira, você podia ter a pessoa ali que quisesse assistir um desenho. Ou até mesmo os filhos, as crianças. Então só as amigas reunidas ali na televisão. E aí do outro lado, gente, tendo a vista aí da área gourmet e da celestar, é uma piscina maravilhosa. Com um deck retrato muito lindo, que eu falo deck já já. É uma piscina linda com um spa. Esse spa também foi feito de alvenaria. É revestida com o mesmo porcelanato. Inicialmente a gente fez o projeto pra Pedrijal. Mas a Pedrijal não foi viada financeiramente. Então a gente fez aí de um porcelanato da Porto Belo. Eu deixo a especificação pra vocês. Atrás da piscina tem aí um painel de madeira com alguns pontos de cascada, que deixa todo um charme. Ao lado aí da piscina e do spa, a gente tem um chuveirão. E esse chuveiro, ele fica bem na vista. Então quem tá entrando, esse é o caminho aí da entrada direta pra área gourmet. Então eu não queria fazer simplesmente um chuveiro. Eu queria fazer aí uma escultura. Então eu fiz aí essa escultura no Ascorten. Que quando você tá chegando, né, se a gente tiver ligado, você nem percebe isso aí que é o chuveiro. É mesmo pra deixar um visual estético bem legal. Então subindo essas escadas, a gente encontra um playground pra se criar um maravilhoso sonho de todos os filhos, não é mesmo? Um playground maravilhoso com uma área de descanso pros pais. Porque na verdade a gente pensou assim, não adiantava só a gente pôr o playground lá em cima. Eu precisava de criar uma área de descanso pra que as pessoas que estivessem olhando as crianças, né, ou quem sabe as mães ali reunidas, conversando enquanto as crianças brincam. E aí logo atrás do playground, uma área pros cachorros super fofa, que a gente adesivou aí a parede. E fizemos personalizado duas casinhas aí com um terraço em cima pros cachorros, assim, ter aquela vida boa. Então vamos voltar aí pra dentro da casa. Fizei todo, falei sobre o primeiro andar todo da casa aí. E agora eu vou falar sobre o segundo andar. Então a gente sobe aí no segundo andar, a gente se der para uma sala de TV super aconchegante. Você vai ver que a sala de jantar já deu uma escurecida nos tons pra trazer o aconchego. Um painel da TV todinho, um espelho bronze, com uma prateleira lá de cima pra adornagem. E aí na parte de baixo desse móvel, a gente tem aí um rack, todo na laca Fendi. E vem aí um mármore travertinho fazendo aí a valorização desse móvel. E eu deixei um espaço pra uma escultura que eu acho que vai ficar super legal. Então a gente tem uma cortina na lateral que vai de encontro a um painel. Eu também usei um painel que divide essa área da área privativa. Outra coisa é que eu usei as costas do sofá pro mini escritório. Então uma pessoa consegue deixar ali alguns documentos, né, trabalhar ali no dia a dia. Um apoio mesmo. Então entrando aí pra área privativa dessa casa, nós temos o primeiro quarto, que é o quarto de bebê. É um quarto apaixonante, gente. E esse quarto nós conseguimos aí aproveitar alguns móveis que a cliente já tinha. Que era o berço, a cômoda, a poltrona e o guarda-roupa. Então aí eu fiz um painel pra dar um aconchego nesse quarto e demarcar aí a área do berço. E aí nesse painel sobe um móvel pra colocar adorno, né, pra deixar o quarto aí mais decorativo, mais bonito visualmente. E também pra deixar aquelas lembranças de bebê que a gente sempre gosta de mostrar. E eu coloquei um ambiente pra isso. Outra preocupação é que esse quarto não fosse marcado por um sexo. Não fosse nem pro masculino e nem pro feminino. Porque a cliente não sabia ainda o sexo do bebê. Então passando pro segundo quarto. É o quarto do filho mais velho, né, do primogênito. Que também é uma criança. Mas é um filho mais crescido. Que a gente trabalhou no cinza, no azul e no amadeirado. É um quarto pequeno. Mas a gente ficou bem funcional. Com bastante espaço. Então ao lado da porta ficou um guarda-roupa de espelho. De fora a fora. Com três portas de correio espelhada. E do outro lado uma cama com também uma parte de adornagem em cima da cama. E ao lado ali é uma mesa pra estudo, né. E em cima tem um armário suspenso. E na lateral, vocês puderam ver, nós colocamos um papel de parede geométrico. Tá, e vocês verem também que o espaço central desse quarto, ele ficou aí amplo. Eu fiz questão de encostar os móveis. Pra que a criança tivesse um espaço mais amplo. Pra brincar, sentar no chão e tudo mais. E entre esses dois quartos tem a sem suíte. Então tem um banheiro que atende os dois quartos. E esse banheiro, a gente trabalhou em um banheiro bem bonito. Eu amei o resultado desse banheiro. Mas ele também não tem marcado nenhuma, é... Nem masculino, nem feminino, né. Ele ficou um banheiro elegante. Com um porcelanato bem marcante na parede principal aí de fundo. Então, gente, passando aí pro quarto de casal. É um quarto maravilhoso. Trabalhado no branco, em tons claros. Você entra, você aí dá de cara com um painel em L. Que é o painel todo no vidro laqueado branco. Com uma TV embutida. Esse painel divide o quarto do Close. Embaixo desse painel, com a televisão, tem aí uma penteadeira, né. Um aparador com uma penteadeira embutida. Ela abre e fecha. E aí na parede principal, que é a parede da cama. E aí vem uma cabeceira com uma moldura laqueada. E um painel estofado atrás. Um estofado no união. E uma iluminação valorizando aí os gomos da cabeceira. Os criados são projetados sob medidas. Também na laca, com um puxador super charmoso. E na lateral aí da cama, a parede, pra não ficar uma parede em branco, só com quadros. Eu fiz aí uma moldura francesa, que é o Bousserie. E no projeto você vê dois quadros lindos, super elegantes, né. Com tons dourados dentro dessa moldura. Então, através dessa porta aí, a gente passa pro Close. E não tem muito o que falar dele, porque eu acho que vai ficar detalhes muito técnicos. Mas ele é todo feito em vidro e em color. Só mesmo pra ir proteção de poeira, das roupas. Porque a ideia é que elas fiquem mais expostas mesmo. E dentro do Close, a gente passa para o banheiro desse casal. Ai, gente, esse projeto... Esse sim, eu sou apaixonada. Na verdade, com todos. Mas esse é uma paixão, assim. Então, é um banheiro lindíssimo. É quase uma sala de banho aí. Com um revestimento 3D cementício da Solari. E toda a parede principal, que é a parede da bancada. Com bastante iluminação pra valorizar essa volumetria. Tem um spa maravilhoso. Dentro de uma banheira bem grande, bem ampla aí dentro do banheiro. E em cima da banheira tem um painel de espelho prata. Esse painel de espelho prata, na verdade, é o vidro prata espelhado. Tem uma surpresa. Porque atrás dele tem uma televisão. Então, você só enxerga a televisão com a TV ligada. Com a televisão desligada, você enxerga aí um painel todo de espelho. Pra verificar o visual aí. E deixar tudo mais amplo. E do lado aí desse painel, a gente tem um box em color. Com esse modelo aí, elegância. Com dois chuveiros. Chuveiro de teto. Que é muito bonito também. E eu explico mais detalhes dele na obra. Espero que vocês tenham gostado aí desse primeiro diário de obra dessa obra. Se você quer ver mais diário de obra, eu vou deixar o link aqui embaixo. Porque tem vários diários de obra aqui já no canal. Se você já quer ver o próximo capítulo aí, clique em gostei. Curte muito esse vídeo. Compartilhe com os amigos. E quanto mais curtida e compartilhamento, mais me empolgo. De trazer mais capítulos aí de diário de obra, ok? Então, obrigada pela companhia. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.